Música O seu dinheiro nunca vai pegar o cor do sol Você é muito parecida Pouco de arte com a cabeça Pouco de arte com a cabeça Pouco de arte com a cabeça O seu dinheiro nunca vai pegar o cor do sol Você é muito parecida Pouco de arte com a cabeça 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 Pouco de arte Pouco de arte Pouco de arte